E hoje eu vou mostrar um peixe bem interessante para vocês. Vocês sabiam que existe uma família de bagre que tem inseminação interna? São os alquenipterides. Então, olha só, o macho possui algumas modificações interessantes. Uma delas é o barbilhão maxilar, ele é ossificado, então ele é bem duro. Olha só que legal, ele fica muito desenvolvido. Parece até um touro, né? A nadadeira dorsal, ela vem bem para frente também, olha só, e ela trava aqui. E o mais interessante é que ele tem a nadadeira anal, né, transformada em gonopódio. Então, isso aqui é por onde o macho introduz, né, o material genético na fêmea. E por que que eles têm o barbilhão maxilar, né, ossificado e essa nadadeira dorsal estão para frente assim? Ele encaixa na fêmea assim, e aí ele consegue introduzir, né, o gonopódio na abertura genital da fêmea. Então, isso é uma característica muito interessante dessa família, que são os alquenipterides, chamados de mandubé, cangati, tem vários nomes populares dependendo do local. E é isso aí. Beleza, pessoal?